Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Tudo Sobre Economia. Mas antes de começar esse vídeo, para você saber se o Brasil pode ou não pode virar uma Venezuela ou uma Argentina, deixe seu like aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento de vídeo que eu coloco aqui. Vamos lá, explicando um pouco da situação da Venezuela, como ela virou esse país que ficou tão decadente nos últimos anos e por que o Brasil está traçando um caminho ou pode traçar um caminho ou não. Então, primeiro de tudo, a gente tem que estudar um pouco por que a Venezuela se tornou um país altamente decadente. Para quem não sabe, a Venezuela hoje detém a maior reserva de petróleo do mundo, inclusive maior do que a Arábia Saudita, Estados Unidos, Rússia. Então, é um país que tem uma riqueza enorme lá embaixo da terra. Porém, esse ponto é que trouxe a glória, principalmente no começo dos anos de governo do Hugo Chávez, até o ano mais ou menos de 2013 e 2014, que foi onde a Venezuela começou a entrar no caos. E como isso aconteceu? O preço do petróleo estava variando na casa de 15 dólares o barril. Então, isso trazia uma estabilidade. Imagina você que tem uma ação, vamos supor, a ação da Petrobras, até para ficar mais ou menos igual ao tipo de mercado. Só que você pegou todo o seu dinheiro e investiu em ações da Petrobras. As ações da Petrobras valiam R$10,00 e de uma hora para outras ações da Petrobras valem R$100,00. Você teve um aumento de 1.000% na sua carteira, ou seja, você ficou rico da noite para o dia. Foi exatamente isso que aconteceu com a Venezuela. A Venezuela ficou muito rica e boa parte disso se deu à produção de petróleo. Ah, Douglas, você está falando que o petróleo aumentou o barril? Sim, aumentou de 15 para 100 dólares o barril. Isso trouxe muita riqueza, principalmente no começo dos anos 2000 até 2013 e 2014, onde o barril de petróleo despencou para R$36,00, R$45,00 o barril. Então, teve uma queda de 50% do auge. Isso trouxe muita pobreza e eu vou te explicar porquê. Hoje, o PIB da Venezuela é concentrado entre 90% a 96% de petróleo. Ou seja, o país é extremamente dependente desse recurso. O Brasil, por exemplo, ele é dependente do agro, também tem petróleo, também tem tecnologia. Então, a gente tem outras formas de agarear recursos para justamente não depender de um único recurso para você ter seu PIB ali. Então, imagina que a Venezuela botou todos os seus recursos realmente na Petrobras e essa Petrobras despencou de valor de mercado e foi exatamente isso que aconteceu com ela. Quando você pega todas as suas reservas monetárias e deixa em um tipo de recurso, isso normalmente causa o risco da ruína. Você deixa ali seu valor alocado no ativo, que pode sim acontecer uma casualidade, que foi o que aconteceu em 2013 e 2014, onde o preço do petróleo despencou. Mas hoje o preço do petróleo voltou. E por que a Venezuela não voltou a ficar rica? O primeiro ponto é que houve uma estatização de várias empresas. Isso causa burocracia, isso causa falta de dinheiro para você investir, principalmente porque você não tem como mais tirar dinheiro de nenhum outro local, principalmente iniciativa privada, para conseguir tirar aquela riqueza que está no fundo lá da terra. Você não consegue tirar aquilo sem iniciativa privada. Hoje, dificilmente uma pessoa vai tirar sua empresa de um país que você tem prosperidade para levar para a Venezuela, principalmente pela instabilidade de algumas coisas que levaram a esse processo. A primeira coisa foi expropriação de propriedades, ou seja, você tira a propriedade de uma pessoa e entrega para outra, só para um decreto do governo. Hoje o presidente tem uma habilitação para fazer o que ele quiser via lei. O Hugo Chávez criou isso. Então hoje ele tem poderes de fazer decreto, não precisa passar pelo parlamento, e esse decreto ser aprovado. Então nenhum país quer que uma coisa seja feita via decreto de uma pessoa, porque você perde a garantia jurídica. No Brasil a gente não tem isso, a gente não vive um sistema que o presidente tem ambos poderes. O Congresso tem muito mais poderes do que o próprio presidente. Então isso dificulta muito o processo de venezuelização do Brasil. Isso fica muito mais difícil. Um outro ponto é a reeleição ilimitada. Ou seja, imagina se no Brasil a gente deixa a reeleição ilimitada e as pessoas podem ficar perpetuando no poder. Então na Venezuela isso acontece. Então é difícil isso acontecer no Brasil, principalmente pelo regime jurídico e parlamentarista que a gente vive. Então quando você pega todos esses fatores, você vê que o Brasil é muito mais complicado de virar. Porém tem alguns passos que a gente caminha a passos largos de ficar igual. Uma dessas coisas é o populismo desenfreado e o discurso anti-elitismo, que é o quê? Falar mal das elites para isso favorecer a classe que tem maior número, que é a classe da pobreza. E muito se fala sobre desigualdade social. A Venezuela, pasmem, é um dos países mais igualitários do mundo. 94% é abaixo da linha da pobreza. Ou seja, ele no ranking de desigualdade social, ele está muito bem posicionado, porque a gente está falando de desigualdade. Quando a gente fala de igualdade social, que é uma coisa que as pessoas falam muito, a Venezuela é um país altamente igual, porque 94% é abaixo da linha da pobreza. Então eles estão iguais, só que estão iguais lá embaixo. Isso é ruim. Quando você pega para ver, a igualdade social é um fator ruim, porque a gente está equiparando lá por baixo. O país está exatamente igual. Está um país que está homogêneo, homogêneo na pobreza. Então quando a gente fala de desigualdade social, você pega que os países tendem a ter desigualdade social, principalmente quando eles começam a gerar muita riqueza. Tem gente na classe acima, tem gente na classe média e tem gente na classe baixa. Na Venezuela não, está todo mundo igual, só que lá embaixo. Então isso é péssimo. Então quando a gente fala de desigualdade social, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a Venezuela é um país altamente igualitário. Por quê? Porque muita gente está ali na pobreza. E isso se dá muito também a esse discurso de mindset, o rico causa miséria, o rico faz isso, o rico faz aquilo. E acontece que hoje a Venezuela é um país que odeia os ricos e também não tem rico. E acontece que a gente começa a queimar a possibilidade de ter bons empresários, de ter boas empresas, porque isso virou um pecado na Venezuela. Hoje é um pecado você vangloriar uma empresa que tem sucesso, porque eles são acumuladores de capital. Onde na verdade não é, eles são geradores de capital. Eles geram capital e dificilmente uma pessoa pega o dinheiro e bota no bolso sem gerar renda para várias outras. O acúmulo de lucro se dá realmente pelo capitalismo. Porém, o lucro é banalizado na maioria dos mindsets de pessoas que acham que o lucro é uma coisa pejorativa. Na verdade, não é. O lucro é uma coisa boa. Isso faz fomentar a economia. E a pessoa que tem muito recurso, ela começa a gastar no próprio local. Por exemplo, você compra uma terra, você compra um carro, você compra algumas outras coisas ali para fomentar a economia do local, o que gera riqueza. Então, o dinheiro dificilmente vai para debaixo do colchão e fica ali parado. A pessoa tende a consumir mais e gerar mais emprego ao seu redor. Por isso, até que a Venezuela tenha esse caos aí e não sai do buraco mesmo com o petróleo voltando a 100 dólares, igual voltou. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para estar por dentro de todo o lançamento de vídeo que eu coloco aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.